As forças de segurança do Vale do Aço traçam estratégias, aqui é estratégia de verdade, pra conter a onda de violência na região, né? Uma troca de tiros resultou em morte e prisões da BR-381. Isso tem nos preocupado, viu? Quatro criminosos desceram em um carro e dispararam contra policiais militares. A gente repercutiu esse caso aqui ontem no Balanço Geral, né? Gisele até falou que ia trazer o material completo no MG Record. A reportagem completa tá aqui, ó, pode balançar. Um vídeo feito pelo celular mostra uma sequência de tiros. Este outro foi gravado por moradores de um prédio que fica próximo do local do confronto. E o povo dentro do carro, véi? Misericórdia! Durante confronto, militares se escondem atrás de um carro e pedem que os criminosos se rendam. Então, espere que tá dentro da vida, pra dentro da prazer, pra ter mais gente no marco. Tudo aconteceu na noite de domingo, na saída de Ipatinga para governador Valadares. O trânsito ficou completamente parado por cerca de duas horas. De acordo com o comando da PM, militares tentavam impedir a chegada de quatro criminosos fugitivos da polícia. De acordo com a polícia, os criminosos fugiram pela BR-381 após cometerem um crime em governador Valadares. O confronto entre os militares e os criminosos aconteceu neste trecho da rodovia. No cerco, montado pelos policiais de Ipatinga, os criminosos tentaram fugir. Dois deles efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram. Durante o confronto, um criminoso morreu, outro foi levado para um hospital de Ipatinga e dois se entregaram. O policial saiu ferido. Uma pistola calibre 380 foi apreendida. A outra arma, usada pelos bandidos, não foi encontrada. Em coletiva imprensa, na manhã desta segunda-feira, o promotor do GAECO, Grupo de Atuação contra o Crime Organizado, disse não ter dúvidas de que há células de organizações criminosas das grandes capitais do Brasil instaladas na região. A gente pode dizer que não há dúvida de que há organização criminosa envolvida. Não é o momento de nominar, de indicar o que está acontecendo, porque naturalmente os fatos carecem de investigação, nós precisamos aprofundar muito, mas a gente tem pessoas, infratores, demonstrando de forma inequívoca que não estão sujeitos à aplicação da lei. A verdade é essa. Muitos desses, inclusive, falando que não seriam presos, vivos, que atirariam. Isso é um fato. Então, a gente tem hoje uma repressão qualificada a estes fatos. Nós sabemos que as pessoas que foram presas, muito provavelmente, estão envolvidas em diversos homicídios. E não se sujeitaram aos comandos, porque está gravado. Os confrontos com a polícia em Ipatinga começaram em janeiro deste ano. O número de homicídios e a forma como os atentados acontecem preocupa as forças de segurança. Quero reforçar que, desde o início do ano, após os acontecimentos, os vários homicídios que aconteceram na cidade, houve várias reuniões envolvendo o GAECO, a Polícia Civil, a Polícia Militar, no sentido de que nós nos organizássemos e enfrentássemos a contento o que tem acontecido neste ano. E ontem foi um reflexo de toda a nossa organização, de todo o nosso trabalho conjunto. Com certeza, com a ação em conjunto que nós tivemos ontem, nós evitamos com que acontecessem mais crimes aqui no Vale do Aço e na região. É importante reforçar que, nesse primeiro momento, o recado que tem que ser dado para a sociedade do Vale do Aço é de que estamos trabalhando em conjunto, de que não há necessidade, no atual momento, de passarmos informações mais contundentes acerca das investigações que estão sendo realizadas. Mas, fato é que o GAECO, a Polícia Civil e o Polícia Militar estão de olhos muito abertos para o que está acontecendo aqui, nesse enfrentamento diferente desses indivíduos com relação às forças de segurança. O comandante da PM em Ibatinga disse que, diante da mudança do comportamento criminal, a polícia já traçou estratégias para conter a chegada de facções criminosas. Nós começamos, de uma forma muito técnica, a estudar, entender o que poderia estar acontecendo. O Dr. Bruno já ressaltou aqui alguns enfrentamentos. Na verdade, este ano, nós tivemos quatro enfrentamentos, que culminou aí com prisões, está certo? Dentre esses enfrentamentos, dois militares que foram feridos. Mas, a partir de então, eu aqui, como estratégia desse quarto batalhão, nós criamos aí duas equipes de patrulha de prevenção homicídios, dos militares escolhidos, tanto assim, comandados por dois tenentes, para que pudessem trabalhar, para que pudessem buscar informações e pudesse, assim, ao final, levando informações importantes para os demais integrantes aí da segurança pública. E recado aí para a população, tem a dizer o seguinte, eu estou comandante do 14º Batalhão desde 2022, patindo a cidade que eu amo muito, cidade que eu já moro, há muitos anos, minha família daqui. E o que nós temos feito, assim, é justamente para que a cidade de Patinga possa ter uma segurança pública, que o cidadão, ele possa estar tranquilo. E quero ressaltar que, desde 2022, nós estamos tendo redução de crimes violentos, no que diz respeito a roubos e também a furtos. E essa situação de enfrentamento agora relacionada a homicídios, foi bem dito aqui, foi uma situação atípica, e nós estamos adotando todas as medidas, todas as estratégias necessárias para contermos essa situação. É, e as estratégias têm que trazer um resultado, né? Porque a população tem que ter, ao menos, essa sensação de segurança. Já pensou? A gente falou isso ontem, né? Está indo na rodovia, está indo para onde? Eu vou, igual semana que vem, muita gente aqui, e da nossa região vai para a Patinga, no domingo, para assistir o jogo do Cruzeiro contra o Tombense, né? Tem um tempo que o Cruzeiro não vem na região. Aí a pessoa pega a estrada, chega ali com a família, com os filhos, no momento de lazer, para correr no risco ali de ser alvejado, né? Não pode, tem que dar, tem uma resposta. E outros casos que a Gisele já trouxe aqui, né? Dessa trocação, trocação de tiro, né? A gente fala troca de tiro, né? Troca de tiro. É, expressão até muito feia e vulgar, né? É, mas convencionou assim, né? É, chega, polícia manda parar, não obedece o comando e vai sapecando fogo, né? Ah, a polícia tem que reagir. E aí quem está no meio? Nós outros, né? Nós outros, exercendo o nosso sagrado direito de ir e vir, com segurança na teoria, mas na prática, passando apuros, tem que ter resposta, tem que ter resposta sim. E que venham operações, né? Aí foi uma reunião estratégica. A Gisele foi na coletiva, ouviu tudo e trouxe para a gente, mas tem que ter uma ação agora efetiva em termos de operações, né? É o que a gente espera e o Vale do Aço agradece, né? Paz para o Vale do Aço.